Boa noite, eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, tenho a alegria de falar sobre esse assunto aqui. Nós vamos fazer essa maratona bíblica de 72 horas, não sei se você entendeu direitinho, vai começar no dia 23, é uma quinta-feira às 8 horas da manhã, vai ter um microfone ligado aqui, uma pessoa, uma equipe, uma célula, começando a leitura na quinta às 8 da manhã em Gênesis 1 e vai de meia em meia hora, meia em meia hora, cada hora um capítulo, um desses tantos capítulos, desses tantos versículos, não fecha durante a noite, esse prédio fica aberto e a leitura continua durante a madrugada da sexta-feira, durante todo o dia de sábado até domingo de manhã. E o nosso objetivo é no final, no domingo, chegarmos em Apocalipse. Então vai ser uma maratona, não pensa que isso é um marketing, agora inventaram uma maratona. É fazer algo para que Deus nos ajude, para que o gosto pela palavra, a paixão pela palavra de Deus invada a nossa mente, contagia o nosso coração, para que a importância da palavra de Deus ganhe a nossa atenção no nosso dia a dia, muito mais do que qualquer outro livro, muito mais do que o jornal que você gosta de ler e que eu gosto de ler também, mas que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos lares, ser conversa entre pai e filho, ser conversa entre esposa e esposa. Aquilo que nós estamos meditando na palavra possa invadir as nossas conversas também. Então você pode participar, vai ser uma grande alegria. Lá naquele balcãozinho ali, você pode colocar o seu nome, o seu nome é da sua esposa, lembra, tem a madrugada, todos os horários. Com certeza você vai achar um horário que você pode participar. Da quinta-feira do dia 23 das 8 da manhã até o domingo, aqui nós finalizamos juntos pela manhã. Ok? Uma outra informação bem importante, o Retiro Minha Vida Tem Jeito, acontece de 15 a 17 de maio. Você conversar com o pai, falamos hoje de manhã, não é nem auto-reflexão, mas é a reflexão que vem do alto. Então a reflexão que o pai quer falar contigo, conversar contigo, acontece de 15 a 17 de maio. As inscrições acontecem amanhã, você ligando para a secretaria, mandando um e-mail, mas telefone 3330-5187, faça sua inscrição, mande seu e-mail. Geralmente as vagas femininas acabam muito rapidamente, então os homens demoram um pouquinho mais, mas fica a dica, você que é mulher que ainda não participou, faça logo a sua inscrição de 15 a 17 de maio. Então, África, nós vamos estender a mão ao próximo na África, mais uma vez, isso é um privilégio, uma responsabilidade, isso vai acontecer lá em novembro, mas nós já temos diversas formas de como igreja participarmos, em oração, em intercessão e também de formas muito legais e cotidianas. Hoje de manhã o pessoal pode lavar o carro e o recurso que entrou está abençoando o projeto, estendendo a mão ao próximo na África. E algo que muito legal aconteceu, você pode cortar o seu cabelo e isso também ser bênção para o projeto, estendendo a mão ao próximo na África. Então, coisas cotidianas, todo mundo lava o carro e corta o cabelo, alguns com mais frequência, uns que os outros, tanto do cabelo quanto do carro. Mas você pode fazer duas coisas que são bem cotidianas, você pode pegar as informações lá com a Ju, porque você vai estar abençoando um projeto muito legal, que é o Estendendo a Mão ao Próximo África. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Uma boa noite para você, para você que está ligado conosco na internet. Pessoal, eu quero convidar você para abrir comigo no texto de Tiago. Essa carta foi escrita pelo irmão de Jesus, que cooperou diretamente com o próprio Senhor Jesus, quanto à expansão do Evangelho. Quando a gente olha para o capítulo 15 de Atos, nós vamos observar, Tiago, naquela discussão, aquele concílio em Jerusalém, acerca de como proceder com os gentios que estavam se convertendo a Cristo, de que maneira eles podiam realmente aceitar os gentios cristãos, sem a necessidade de eles serem circuncidados, para serem aceitos no reino do Pai. E é nesse contexto que Tiago, sempre muito objetivo e direto, ele vai escrever, e eu queria ler com você essas palavras ditas por ele, e que servem diretamente a nós como igreja do Senhor Jesus, nesse dia em que estamos aqui estudando. Tiago, capítulo 1, versículos 21, em diante, diz assim, Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Observe que essa palavra de Deus, observe bem, ela é implantada no nosso coração, quando nós cremos, o recebemos, e que ela é apta para nos salvar, para nos salvar de que, amados? De que, gente? Nos salvar do pecado, nos salvar de nós mesmos, nos salvar das armadilhas, nos salvar dos nossos desejos. Esta palavra, agora, ela só tem efeito, a palavra de Deus, para nos salvar, se ela não for aquela Bíblia que fica aberta lá na sua casa, sabe? No Salmo 91, como se ela vai produzir alguma coisa lá na sua casa, não é? Ou mesmo, essa palavra tatuada em você, como se ela fosse ter uma força de mudar a sua história, não, não, o poder da palavra de salvar, é quando essa palavra, ela vem e ela é plantada no coração. E isso, amado, é quando ela sai da mente, e ela vem para a prática, e ela estabelece como princípio, como valor, e aí ela pode nos salvar. Então, ele vai dizendo no 22, sejam praticantes desta palavra, e não apenas o quê? Ouvinte, enganando-se a si mesmos. O que Tiago está dizendo é que quando nós estamos lidando com a palavra de Deus, apenas na dimensão de ouvir, olha aí, vamos dar uma salva de palmas para essa galera, eles são realmente demais. É, eu sou só mesmo Deus nessas horas assim, usando esses... Obrigado, amados, vocês são... Eu não vou pagar nada para vocês depois, eu vou dar um beijão em cada um de vocês. Eu estou nas minhas economias agora. Vai um beijão, vai, vai caprichado aí. E ele diz lá, aquele que ouve a palavra, e não a põe em prática, preste bem atenção na analogia que ele vai fazer agora. É semelhante ao homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Hoje você foi lá, se produziu, né? Olhou no espelho, a mulherada aí, passa um monte de coisa, aquela coisa toda, vai, se produz. Imagina que você se produziu todo, olhou no espelho e disse, eu gostei, tá bom, assim tá legal, vou pra lá. E quando você sai, de repente você esquece absolutamente de como você está. É isso que ele está dizendo. É quando a gente lê a Bíblia, imagine que hoje de manhã, você acordou, foi meditar, e o senhor falar sobre perdoar, não é? Falou com você sobre você amar, e logo que você pega o seu carro, alguém fecha você. E você é chamado pra amar aquele barbeiro. Sabe o que é ler a palavra e fazer como alguém que vai no espelho, se vê e depois esquece? É que ao invés de você ficar meditando sobre aquilo que Deus falou com você, quando vem a situação, você simplesmente esquece. É como se Deus não tivesse falado nada com você. É como se hoje você saísse daqui, depois de tudo que vai dizer conosco, Deus vai falar conosco hoje à noite, saísse por aquela porta, e você simplesmente deletasse. É disso que ele está dizendo. Aquele que ouve a palavra, e não pratica, é semelhante a esse homem, ou a essa mulher que vai ao espelho, se vê, sai de lá e esquece a sua aparência. Ele está querendo ressaltar, amados, a importância de nós sermos não apenas ouvintes, mas sermos o quê? Praticantes, senão não tem valor. Mas o homem, observe o 25 agora, porque esse aqui é o cerne, é o que nós queremos concentrar nossa atenção essa noite aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, medita e passa o dia pensando, observando aquilo que Deus falou com você, não esquecendo, ou melhor, esta lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Olha o texto, será feliz naquilo que fizer. quantas pessoas aqui gostariam de que em tudo o que você vai fazer, prosperar, você ser feliz e abençoado, levanta a mão aí. Agora, olha o texto, olha o texto, quando você não esquece o que ouviu, mas pratica, você será feliz em tudo o que você fizer. então não vai ser, não vai ser um livro de alta ajuda que vai trazer felicidade para a sua vida, você está entendendo? Não vai ser nem mesmo vir a um culto como esse, ouvir a palavra de Deus, mas vai ser o quê? Você praticar, você colocar em prática, aquilo que Deus vai falar com você, dia a dia, através da palavra de Deus. Então esse é o nosso grande desafio nessa noite, eu quero convidar você então a meditar comigo. Nós estamos na série chamada Mapa, hoje nós vamos falar sobre o P, planejando a sua mudança, como eu posso tomar aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado, ministrado, lá no meu devocional, lá no meu oia a palavra, quantos estão oiando a palavra aí? Quem está por aqui sabe do que eu estou dizendo. Estão abrindo, abrindo o que Deus tem que mudar na sua vida, mas abrindo o que Deus está transformando, repartindo com outros, encorajando. Mas queridos, é muito importante a nossa compreensão de que a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela requer uma disciplina, uma busca pessoal, uma busca que seja proativa do conhecimento de Deus e do seu próprio crescimento em Cristo Jesus. Nós temos falado aqui que o crescimento espiritual é uma responsabilidade minha, nossa, pessoal, sim queridos, você pode dizer isso comigo, meu crescimento espiritual, diga isso, meu crescimento espiritual é de responsabilidade inteira, minha, é sua. Então não culpe a igreja se você não está crescendo espiritualmente, não culpe o programa A ou B ou seu discipulador ou o pastor ou os pastores, querido, porque crescer espiritualmente é uma responsabilidade pessoal, relacional entre você e Cristo Jesus. Eu queria tomar liberdade de dizer isso aqui, para a glória de Deus, para a glória de Deus que o Senhor cresça e a Marta diminua cada dia mais, mas quando eu conheci a Martinha ela tinha 19 anos, nós começamos a namorar, eu tinha 24 anos, assim, 25, meio Papa Anja, assim, mas o que me chamou a atenção na Marta com 19 anos, eu quero dizer isso para a glória de Deus, é que a cabeça da Martinha e a vida espiritual dela e a forma que ela encarava a vida honestamente, eu não encontrei muitas meninas de 26, 30 anos. Agora a Martinha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ela foi criada em uma igreja extremamente tradicional, fria, se você entrasse era perigoso se congelar ali dentro, era mais ou menos isso, sem nenhuma crítica, mas era a realidade, o Espírito não tinha muito espaço ali, mas quando ela se converteu aos 14 anos de idade, naquela igreja não tinha discipulador, naquela igreja não tinha celo, naquela igreja domingo tinha o culto lá, mas ela tinha três coisas que ela entendeu, ela tinha a palavra, ela tinha agora o Espírito vivendo nela, e ela tinha o quarto secreto nela, sabe o que ela fez? Ela pegou aquela palavra, e ela foi para o seu quarto secreto, e ela começou a buscar a face de Deus, quando eu conheci a Martinha com 19 anos, eu percebi que ela não era qualquer uma, Deus estava guiando a vida dela, mas não foi a igreja que produziu isso não, foi a sede dela de conhecer Deus e o Espírito Santo, eu estou dizendo isso para dizer para você que às vezes a gente culpa a igreja, às vezes a gente está velho de igreja, e a gente não cresceu espiritualmente, e a responsabilidade, meu irmão, nunca foi da igreja, ela é sua, você corre o risco de passar um ano, 10, 15, 20, 30 anos em uma igreja e ser um imaturo espiritual, se você transferir o seu crescimento para a igreja, é sua responsabilidade, porque a Bíblia tem acesso para você, o Espírito está em você e o seu quarto secreto está esperando você, amém queridos? Nós estamos falando sobre isso, temos motivado a isso, a um movimento voluntário seu de busca ao Espírito Santo através da palavra, olha o mapa, eu queria conduzir você a observar o círculo de aprendizagem, porque o círculo de aprendizagem, ele reforça exatamente essa estrutura, essa estratégia, ele reforça a importância de nós observarmos na nossa jornada do dia a dia, no nosso cairós, a intervenção de Deus, ou melhor, no nosso crônus, a intervenção de Deus, Deus vindo no seu dia a dia, Deus vindo no meio da sua jornada diária, através da palavra, e ele se comunicando com você, e ele trazendo crescimento a você, na primeira metade do círculo que nós temos aí, é Deus falando conosco pela palavra, através da meditação, ok? E quando nós estamos então buscando o Senhor na palavra, ele vem, ele fala conosco, e nós fomos encorajados aqui a fazer uma pergunta nas duas primeiras semanas, quando estudamos sobre o meditar e sobre o abrir, que é a pergunta, o que Deus está me dizendo? O que Deus está falando comigo através da sua palavra? Na segunda metade do círculo enquanto planejo e avalio, eu exponho aos meus irmãos a minha resposta obediente e objetiva ao que Deus me falou, por isso eu declaro o que eu vou fazer a respeito. Esse é o grande desafio que nós temos, esse trabalho de Deus, esta obra de Deus trabalhando no nosso coração, e quando nós começamos a trabalhar com esse princípio, com esse, com essa metodologia, amados, nós começamos a entender a importância de ao meditar na palavra, meditarmos e abrimos com nossos irmãos e deixar que Deus edifique não apenas a nossa vida, mas edifique a nossa, a vida dos nossos irmãos por aquilo que Deus está construindo em nós. Agora nós vamos entrar na segunda parte desse círculo, querido, que é aquela pergunta, o que eu vou fazer a respeito? e a visão aqui é a seguinte, se eu olhar apenas para a primeira etapa, para a primeira fase, que é para o meditar e para o abrir, e eu parar a minha jornada espiritual só naquela metade, deixa eu dizer para você, Deus não vai completar a obra que Ele tem para completar em nós, porque o texto que nós lemos fala da segunda metade, fala da importante de nós sermos aqueles que meditamos, que ouvimos, mas que nós vamos praticar, nós vamos obedecer, nós vamos estabelecer um plano, uma atitude, uma postura de resposta a Deus em relação àquilo que Deus está falando conosco, por exemplo, se você era ófão, se você era uma ófã, e você está numa crise de identidade, uma crise de rejeição, uma crise realmente, muito obrigado, uma crise de identidade, Deus vai trabalhar no seu coração acerca disso, Deus vai mexer na sua história sobre isso, e no processo da busca do Espírito Santo na palavra, imagine essa ófã se sentindo rejeitada, abandonada, ao meditar na palavra, ouvir Deus falando, você é a menina dos meus olhos, ouvir Deus falando, olha, eu morri por você, dei a vida por você, ouvir o Espírito Santo falando, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, meu amado, quando Deus traz uma palavra em contrapartida aquilo que está dentro do meu coração, de mentiras do diabo, de que eu sou abandonado, de que ninguém me ama, eu preciso ter uma reação de postura àquela palavra, eu não posso apenas ouvir a palavra, mas eu preciso planejar como eu vou agir a partir do que Deus falou ao meu coração, e quando a gente olha para algumas meninas, por exemplo, que não foram amadas, que não foram cuidadas, muitas vezes pelo pai ou não, mas não receberam o amor do pai, o amor da mãe, o amor da família, a gente vai ver quantas meninas que se entregaram na busca desse amor, porque a palavra de Deus não chegou ali para dizer, olha, você tem valor, você não precisa se entregar, e nesse processo, amado, nós vamos ver como é importante que a palavra venha, e que essa palavra possa construir em nós uma resposta àquelas mentiras que o diabo está soando no nosso coração, então, quando nós olhamos para a segunda metade desse gráfico aqui do círculo, nós estamos desafiando você a planejar e a você pensar sobre como agir diante do que Deus está dizendo, olha amados, deixa eu colocar uma coisa importante aqui, muitos de nós estamos buscando crescer na nossa vida cristã de uma maneira fácil, o que que eu quero dizer de uma maneira fácil, é nós queremos que Deus faça milagres na nossa história sem obediência, nós estamos querendo que Deus entre na nossa vida sem nós pagarmos o preço de respondermos aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está dizendo para nós, e parece que é sempre mais fácil para nós, queridos, sempre mais fácil que Deus faça tudo e nós apenas recebamos de Deus aquilo que Deus está fazendo, mas no processo da nossa jornada espiritual, querido, tem a parte de Deus, mas tem a parte que ela é minha, ela é minha, que é a obediência, que é a promoção de passos práticos sobre aquilo que Deus está me falando, e se eu não fizer isso, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, a felicidade, a prosperidade que Deus tem para nós, ela não vai chegar na nossa vida, mas se você puder pegar o meu iPod, pede, dar uma checada, coisas que eu anotei lá não estão aqui, então isso é muito importante, muito importante que você possa entender, o círculo de aprendizagem, ainda fazendo uma recapitulação aqui, tem quatro etapas que formam a palavra mapa, meditar, abrir, planejar e avaliar, a constante e diligente meditação na palavra de Deus, seguida da abertura, como nós falamos, abre o que Deus está falando, reparte, faz com que tanto no discipulado, quanto na prestação de contas de um pequeno grupo, de uma célula, nós possamos crescer na jornada com Cristo Jesus, desta forma, à medida que nós caminhamos na linha da vida, no cronos, nós somos capazes de compreender Deus entrando na nossa história, Deus falando conosco, esse foi o mapa que nós começamos a estudar, lá no M do meditar, nós falamos sobre Josué capítulo 1, 8, quando falou sobre a importância de meditar dia e noite nas escrituras e de cumprir fielmente, ou seja, obedecer aquilo que Deus falou, falamos nas duas últimas semanas também sobre essa meditação disfarçada, não é, panteísta, que vai realmente nos levando a esvaziar a mente, ao invés de esvaziar o eu, e colocar a nossa mente para ser cheia da mentalidade do Espírito Santo de Deus, mas nós falamos aqui que a nossa meditação bíblica ela é consciente, ela é racional, ela é lógica, sem deixar de ser espiritual, porque ela é promovida pelo Espírito Santo, na semana passada quando falamos sobre abrir, falamos sobre o crescimento que envolve relacionamento, nós crescemos através do corpo de Cristo, para que o nosso meditar nos leve a mudanças duradouras, nós precisamos compartilhar uns com os outros o que Deus está falando, eu espalho então o que Deus está me dizendo, com medificação para os demais, como também abro, abro, sem encobrir mais, eu denuncio as áreas escuras do meu caráter, e aí nós vamos crescendo nessa jornada, hoje queridos, eu queria convidar você, para olhar para o P do mapa, o que eu vou fazer a respeito, qual é o meu planejamento sobre o que Deus está falando, agora nós entramos na outra metade do círculo onde assumo postura concreta de submissão a Deus, de mudança real, aqui trata-se da séria postura de obediência e fé, Deus falou com você, você crê, Deus falou comigo, você crê, queridos, à medida que Deus fala com você, você precisa obedecer, você precisa dar passos, experimentar pela obediência e a libertação que Deus tem e que vem de Deus, Deus começou o processo, amado, você lembra do texto de Lázaro, quando Deus começa o processo na história de Marta e de Maria, em relação ao seu irmão que havia morrido, é interessante porque naquela história, lá em João capítulo 11 versículo 38 e 43 Jesus, olha comigo o texto, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, Lázaro havia morrido já há quatro dias, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada e Jesus então diz, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal por já, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linha e o rosto envolto no pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-nos ir, essa é uma história muito curiosa, porque essa história vai mostrar o processo querido, em que Deus, preste bem atenção, Deus vai trabalhar na nossa vida, Deus vai atuar na nossa história, Deus vai querer operar milagres na nossa história, mas Ele vai chamar você para participar do milagre, sim ou não? Você lembra o texto que o pastor Leandro leu aqui? O milagre é que precisava do dinheiro para pagar o imposto, certo? Mas Deus não trouxe o dinheiro na mão dos discípulos, eles tiveram que fazer a parte deles, qual foi? Vai pescar, vai pescar, é como alguém desejasse muito que Deus mudasse a sua história profissional, mas Ele é um preguiçoso, Ele é um acomodado, Deus não vai te abençoar, porque Deus não abençoa a preguiça, a proposta Ele vai ter com a formiga o preguiçoso, você está entendendo que às vezes a gente clama a Deus? É o cara que está clamando a Deus lá para Ele ser um homem honesto, mas Ele não quer parar de mentir, Ele não toma postura, Ele não se posiciona, Ele não age, aqui o que está acontecendo é isso, Lázaro havia morrido há quatro dias, irmão de Marta e Maria, e elas clamam por Jesus, Jesus podia ter chegado lá antes da morte de Lázaro, mas Ele espera, foi didático, foi pedagógico aqui, às vezes é difícil para a gente esperar, é ou não é gente? Hã? Sabia que às vezes Deus espera propositalmente, ou propositadamente? No caso de Lázaro, Jesus permite que Ele morra, e Ele chega depois de quatro dias, agora imagina que Ele chega e fala assim, vamos lá, Marta e Maria já absolutamente desesperadas, Jesus chega na frente do túmulo, e Jesus fala assim, tira a pedra, eu pergunto para você, para quem ia ressuscitar dos mortos alguém, o que era para Jesus mandar saia e pedra? Sim ou não? mas no processo de Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai nos chamar a participar do processo, tira a pedra, tem muita gente aqui que Deus já falou, que na meditação, na palavra o Espírito já disse, mas o Senhor está dizendo, tira a pedra meu querido, tira a pedra, tira a pedra, e você tem que tirar a pedra, essa é a parte da resolução meu amado, de planejar, de obedecer, de submeter, agora imagina aquelas mulheres na crise de que Ele já estava morto há quatro dias, porque o texto diz que elas respondem exatamente isso, mas Senhor, Marta responde, Ele já cheira mal, já faz quatro dias, e aí Jesus diz assim, eu já falei, se você crer, você verá a glória de Deus, meu amado, eu posso dizer isso, quantas vezes eu e Martinha, o Espírito nos mandou tirar a pedra e naquela luta, vou ou não vou, vou ou não vou, meu amado, o Senhor vai e tira a pedra, e nós só podemos ver a glória de Deus depois que a pedra é tirada, o princípio aqui é espiritual, presta atenção meu amado, você só vai ver a glória de Deus na sua vida depois que Ele falar com você e você obedecer e pode ser uma loucura, mas você tem que obedecer, tira a pedra meu amado tira a pedra e o versículo diz 41 que eles tiraram a pedra e depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro venha para fora o que que acontece o morto saiu mas ele sai está todo enfaixado como era de costume na época dos pés à cabeça o Senhor podia também ao tirar Lázaro tirar todos aqueles panos explodir ou não mas o Senhor mais uma vez vai dizer tira isso tudo dele lá a crise é maior porque antes estava escondido estava dentro da pedra agora devia estar cheirando muito mal tira tira os lençóis e deixa o ir e o que eles fazem quando eles tiram aqueles lençóis eles passam a celebrar o milagre mas o milagre precisou passar pelo passo de obediência quando eu olho para a história bíblica eu vou perceber esse esse grande desafio muitos de nós amados queremos o movimento do poder né a igreja do poder porque lá vai acontecer assim e tudo resolveu de vez em quando eu ouço essa história pastor fui lá na igreja 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 do poder oh glória amém aleluia e parece que a gente caça esses lugares né onde cai o fogo onde tem labaredas onde tem chamas aquela loucura toda e eu acho às vezes isso meninice não é porque eu não creia nisso porque eu sei que onde o espírito está pode cair fogo labaredo o que ele quiser meu amado eu creio nisso fique claro que eu creio mas às vezes a gente confunde esses movimentos como o poder de Deus está presente deixa eu dizer pra você você quer saber onde é que o poder de Deus está presente ou melhor você quer saber se o poder de Deus está presente na vida de uma igreja mesmo é porque nós cristãos ou não cristãos pra nós é muito mais fácil a gente buscar esse tipo de coisa porque a gente não precisa dar passo na direção de mudança parece que o fogo vem e muda tudo de uma vez é um reteté e acabou tá tudo pronto mas deixa eu dizer uma coisa pra você se você quer saber se o poder está no lugar se o poder de Deus está aqui nesta igreja por exemplo é quando a gente olha aqui e vê homens se arrependendo de adultérios e pedindo perdão pra suas esposas o poder de Deus presente numa comunidade são mulheres controladoras manipuladoras se arrependendo e dizendo meu marido eu vou me submeter a você em Cristo aí o poder está aqui são jovens vivendo a sua vida na prostituição na promiscuidade se arrependendo e dizendo Senhor o meu corpo é teu eu consagro a ti Senhor poder de Deus é mudança de caráter meu amado poder de Deus é Deus transformando você roubava você se arrepende você agora não rouba mais vai pagar suas contas e vai pagar quem você devia poder de Deus no meio de uma igreja é transformação de vida é transformação de caráter tem gente que confunde as coisas por exemplo ah mas tem uma coisa que eu acho tão pequena quando o povo começa a dizer assim rapaz do céu os irmãozinhos lá precisam do batismo no Espírito Santo lá pra falar em línguas porque está faltando poder vai falar em línguas é sinal de poder do Espírito não meu amado não confunde não não confunde não porque eu conheço muita gente que fala em línguas estranhas e que a vida é arrebentada não tem nada a ver para com esse negócio aí agora olha pra sua vida olha pra igreja e se está acontecendo um quebrantamento e um arrependimento Deus está lá Deus está lá quando eu vejo pessoas na presença de Deus na palavra lembra de Isaías quando ele está no templo e a glória do Senhor enche aquele lugar lembra disso? qual é a palavra dele? ai de mim ai de mim porque eu sou um pecador um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de uma nação de impuros lábios nunca vi um homem na presença do Espírito de Deus na presença do poder de Deus continuar arrogante prepotente independente todas as vezes que um homem se coloca diante do poder de Deus esse homem reconhece a sua incapacidade seus pecados e a sua miséria e clama pelo favor de Deus ai sim ai você pode dizer Deus está nesse lugar Deus está nessa célula Deus está nessa igreja Deus está nesse encontro de discipulado porque houve arrependimento disposição para obediência esse é o processo do Espírito Santo você lembra de Naamã? segundo reis capítulo 5 olha essa história comigo porque aqui nós temos um homem que é comandante do exército Ciro então um homem muito bem conceituado enviado ele é enviado pelo rei Ciro porque ele era um leproso lá na casa daquele homem tinha uma menina eu gosto muito daquela menina a Bíblia nem fala o nome dela ela é anônima mas aquela menina sabia que para o seu comandante tinha cura se ele buscasse o Deus de Israel se ele buscasse o Deus Todo-Poderoso ele poderia ser curado e ela fala a notícia chega lá em Eliseu, Israel e finalmente o rei queridos Ciro vai enviar este comandante até Eliseu para que Eliseu pudesse curar aquele homem segundo o livro de reis capítulo 5 leia comigo a passagem bíblica olha só então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer vá e lave-se sete vezes no rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo eu estava certo de que ele sairia para receber-me invocaria em pé o nome do Senhor o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra aí olha só olha só o comandante o que ele fala mas vem cá os rios lá Abano e Farfá em Damasco não são melhores do que todas as águas aqui de Israel será que não poderia lavar-me neles e ser purificado e foi embora da casa de Eliseu furioso mas os seus servos lhe disseram meu pai se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil o Senhor não faria quanto mais quando ele apenas diz que você se lave e será purificado assim ele desceu ao Jordão mergulhou sete vezes conforme a ordem do Senhor de Deus e foi purificado sua pele tornou-se como a de uma criança olha que coisa mais linda esse comandante desesperado vai então em busca lá da sua cura quando ele chega na casa de Eliseu lá em Israel ele para na sua casa com os cavalos com os carros com os seus soldados com os seus servos meu amado a Bíblia vai dizer que ele então recebe uma palavra da parte de Eliseu que nem sai para cumprimentá-lo e a palavra é o servo de Eliseu sai lá e fala Eliseu falou para você descer lá no Rio Jordão e mergulhar sete vezes lá depois você vai ser curado presta atenção gente imagina era uma pessoa importante sabe o que ele queria sabe o que ele esperava que ele fosse recebido na casa de Eliseu com honras ele queria ser recebido paparicadamente lá vamos fazer de tudo pelo Eliseu ou pelo pelo na mão mas quando ele chega lá ele recebe só um recado um recado olha a ousadia do profeta eu gosto desse profeta porque primeiro em primeiro lugar assim quando eu olho para esse texto eu digo assim cara ele não quis a glória para ele né glória a Deus né ele não quis é igual Jesus muitas vezes curou a distância ele fala papar nem precisa não eu não vou nem sair aí manda ele ir lá no Rio Jordão lá agora o cara ficou tão indignado que ele saiu louco mas esse texto me mostra sabe o que parece que Deus é tão bom conosco que de vez em quando ele coloca pessoas mais simples do nosso lado mais humildes que são menos arrogantes que nós diante de um desafio que Deus dá e esse homem simples parece que tem uma mente mais aceitável daquilo que Deus fala sabe quem é que vai falar com Eliseu o servo dele ou melhor com Namã o servo dele vai falar ô pai ô comandante se fosse uma coisa grande demais que ele tivesse pedido você não ia fazer mais ou menos assim se fosse pra você pagar um milhão você não ia pagar um milhão aí Namã eu ia aí vem a voz de sabedoria pela simplicidade só te pediu pra ir ao Rio e mergulhar sete vezes vai lá incrível né como a nossa arrogância não nos permite obedecer as coisas simples de Deus mas aquilo cai no coração de Namã e Namã desce até o Rio Jordão em submissão em obediência ouça não há milagre sem submissão a ordem do Espírito não há não há milagre Deus vai operar quando ele mergulha sete vezes conforme a ordem de Deus a Bíblia diz que ele foi purificado e a pele dele tornou-se como de criança queridos nós somos igualzinho Namã nós queremos o bônus do milagre mas nós não queremos o ônus da obediência da submissão da disciplina de mudar hábitos o planejar amados a mudança é parte crucial no contexto da obediência que produz imunidade ao pecado cura, libertação e real prosperidade quando a gente vê os homens da Bíblia você vai olhar para Moisés lembra? o mar vermelho se abre agora o mar vermelho não se abriu até que Moisés fizesse o que? obedecesse qual foi a ordem de Deus? estende a tua o que? estende a vara você imaginou? pensa bem cara porque nós fazemos isso? quando Deus fala conosco a gente fica questionando Deus gente a gente fica avaliando a ordem de Deus a gente realmente fica dizendo mas vem cá estender uma vara ô Deus o negócio olha o tamanho da coisa que está na minha frente aí e o senhor fala o que? só estende a vara quando ele estende a vara o mar o que? se abre e o Jordão no comando de Josué eles chegam agora diante do Jordão o desafio é atravessar o Jordão também até que ouça bem eles obedecessem o Jordão as águas do Jordão não se param a ordem do senhor para eles sabe qual é? põe os sacerdotes na frente quando os sacerdotes pisarem nas águas aí as águas pararão quando eles entram nas águas as águas do Jordão param a obediência traz o que? traz o que gente? o milagre e Jericó lembra de Jericó? as muralhas de Jericó para mim são uma das histórias mais absurdas de Deus viu Guinda? porque os caras tem que conquistar Jericó as muralhas de Jericó imbatíveis nunca jamais nunca jamais havia alguém entrado em Jericó e vencido aí o senhor diz vou dar essa terra por herança para vocês vai lá beleza Deus como é que nós vamos vencer isso aí? imagina Josué num papo bem de discipulado com o senhor e aí como é que vai ser a estratégia? bom, é o seguinte no primeiro dia tu dá uma volta com o povo todo tá bom? sim, beleza Deus e aí no segundo faz a mesma coisa no terceiro de novo tu dá a terceira volta no quarto mais uma na quinta no sétimo dia você faz o que? Deus, e agora no sétimo dia você dá sete voltas com eles depois da sétima volta você vai os sacerdotes vão trocar as trometas todo mundo vai quebrar os cântaros aham, legal e aí Deus e aí todo mundo grita viu Josué dá um grito um brado de vitória aham e aí Deus tô falando sério eu fiquei imaginando Deus com Josué nessa conferência pessoal eu fico pensando sempre num cara que fez a FGV planejamento estratégico ouvindo uma história dessa ele vai dizer rapaz você vai ser todo um bando de louco cara só que olha só Josué pegou aquele povo deu uma volta no primeiro dia no segundo no terceiro no quarto no quinto no sexto no sétimo dia deu sete voltas Gilson toca as trombetas aí o povo toca as trombetas quebra os cantos quebra os cantos agora galera vamos dar um grito de guerra e eles deram um grito de guerra gente aquelas muralhas caem todas elas tombam o milagre só vem depois da submissão e da obediência eu não sei o que Deus está falando com você mas amados a palavra de hoje é que mudar mudar é agir em fé fazendo aquilo que sabemos que Deus quer que façamos ele já falou obedeça pisa na água do Jordão meu amado Deus está falando com você para que as mudanças aconteçam é preciso planejar cada passo do processo de mudança respondendo a pergunta o que como quando quem e quando você começa a buscar esse planejamento o espírito vai dizer como disse para Josué como disse para Moisés vai dizer para você e assim nós vamos dar os passos que precisamos dar nessa jornada muitos de nós aqui às vezes passamos por crises financeiras e queremos que Deus resolva a nossa situação financeira vou pedir Guinta fica em pé por gentileza aqui olha para esse homem aí Marisa levanta junto essa esposa amada dá uma olhada para trás para esse povo todo ver obrigado pode sentar quando a gente está com problema financeiro eu faço isso na minha vida eu tenho pessoas que são na minha vida eles são consultores financeiros eu não tive o privilégio de usar o Guinta ainda viu mas é porque eu já caminho com esse cara há 15 anos melhor desde o início do ministério nosso amor há 20 anos ele me ajuda na minha vida financeira ele sabe do meu orçamento todo quando eu passo por qualquer crise eu sento com ele e ele me ajuda a reorganizar a minha vida financeira sabe por que gente porque não adianta eu querer que Deus mude a minha vida financeira se eu não quiser expor a minha vida para ser tratada eu pedi para o Guinta levantar porque o Guinta é um consultor financeiro que aqui na igreja ele auxilia muitas famílias em crise financeira se você quiser procura o Guinta arrumei muito trabalho para ele hoje à noite ô glória mas ele atende várias pessoas na igreja só pedimos uma coisa de você que você não tenha medo de se expor você põe tudo na mesa para que a gente possa trabalhar com a realidade o que eu estou falando aqui Cris é que às vezes a gente a gente conhece a palavra Deus é Deus provedor amém gente sim ou não Deus é Deus provedor então quando a gente passa por processos de crise financeira além de orar a gente precisa dar passos passos e nesse planejamento financeiro você vai ter que dar passos maiores ainda que por vezes é abrir mão do cartão de crédito que por vezes é planejar não viajar mais no próximo ano dois anos para poder organizar sua vida financeira agora a gente quer milagres sem obediência a gente quer milagres sem dar os nossos passos isso não existe o texto que nós estamos lendo aqui diz que para eu prosperar na minha vida para eu ser abençoado na minha vida eu preciso praticar tudo aquilo que Deus está falando comigo amém igreja é isso e por favor se a gente entender isso a nossa vida vai ficar muito simples muito simples o senhor fala você obedece a bênção do senhor acompanha você fala o Deus fala você obedece a bênção do senhor acompanhará você eu quero terminar olhando para o filho pródigo porque ele vai tomar resoluções práticas se não todos quase todos nós conhecemos essa história eu queria convidar você a ler comigo esse texto a olhar para a história relembrar comigo Lucas capítulo 15 versículo 19 21 está registrado essa história onde aquele jovem se cansou se cansou da vida do pai se cansou desse negócio de Deus se cansou desse negócio de igreja quer saber o pastor fala demais em ler a bíblia é muito pesado se cansou e ele decidiu ir e falou pai me dá minha herança que eu estou afim de curtir a vida e o pai dá a herança para ele o pai dá meu amado assim como Deus nos dá assim como Deus diz toma aí filho pode ir faz o que você quer com a sua vida o filho sai amados e o filho vai gastar com tudo o que ele quer a bíblia diz que ele vai gastar com seus prazeres ele vai para as boates ele festa ele arruma amigos para pagar as contas leva a mulherada ele vai aprontar ele compra os melhores carros ele faz o que ele quer ele está doidão o tempo vai passando e ele vai curtindo mas a bíblia diz que o dinheiro começa a acabar daquele menino daquele jovem e ele vai acabar lá numa condição terrível que é dentro de um lugar de criação de porcos lá com aqueles com aqueles porcos e tudo o que ele tinha para comer as alfarrobas do porco e aí amado ele tem um momento cairós no meio daquela jornada dele no meio da jornada que ele está vivendo de loucura Deus vem e intervém e quando Deus fala com o coração dele olha comigo versículo 17 o texto diz assim caindo em si caindo em si é um momento cairós é um momento de um convencimento é o Espírito Santo dizendo para ele chega chega não continua nessa loucura que você está a bíblia diz que ele caindo em si ele diz quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome ele se dá conta meu Deus do céu eu tenho um pai eu tenho uma casa eu tenho comida digna e eu estou aqui os meus empregados os meus pais estão numa condição melhor que eu ele cai em si é um momento cairós é Deus entrando na história dele e chamando a atenção amados eu não sei se aconteceu isso ou não mas eu fico imaginando que depois daquele momento que Deus fala com ele ele cai em si ele deve ter aberto para os seus amigos os amigos da gandaia devem ter chamado cara é o seguinte eu estou é louco meu irmão eu vou voltar para minha casa porque lá tem pão lá tem comida lá tem amor lá tem tudo eu não sei se ele abriu ou não mas eu fiquei imaginando isso mas o mais importante aqui querido é que depois de meditar naquilo que Deus falou e ele cai em si amados porque ninguém cai em si do seu pecado e da sua miséria sem ser um heróis de Deus amém gente ele planeja ele planeja como responder ao que Deus falou olha comigo o texto diz assim que ele então diz eu me porei a caminho olha o planejamento da mudança daquele jovem eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai peguei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho ele planeja até o que ele vai dizer para o pai e a atitude do filho é linda porque ele chega e diz trata-me como um dos teus empregados a humildade no coração aquele homem chega ali e a seguir o texto diz que ele levantou-se e foi amados eu quando olho para esse texto eu fico pensando se aquele menino se aquele jovem não tivesse decidido obedecer o que teria sido da vida daquele jovem consegue entender que havia um pai do outro lado esperando havia um pai clamando havia um pai cheio de expectativa aqui está o processo da obediência quando ele decide obedecer levanta-se e vai o texto diz que ele ainda estava longe o seu pai o vê e cheio de compaixão corre para o seu filho o abraça e o beijo e o beija e aí o filho obede gente no falar continua o filho lhe disse pai peguei contra o céu e contra a terra não sou mais digno de ser chamado o teu filho você vê o processo de um jovem que planeja a sua obediência a sua mudança e sabe qual é o resultado? o plano concretizado merece celebração festa aquilo termina em festa eu quero concluir hora da verdade o que tem impedido você de obedecer de obedecer a Deus o que Deus está falando com você não só a partir dessa série de mensagens que nós começamos mas o que Deus vem falando na sua meditação há mais tempo e que você tem por comodismo ou por medo ou por insegurança ou por obstinação ou por desobediência deliberada não dado o passo da obediência o que é? eu quero desafiar você querido a sair da passividade do comodismo fugir das expectativas provenientes de fé fácil milagre sem obediência e perceber que o mapa não é uma mágica mas uma ferramenta que nos leva de volta a presença de Deus para ouvi-lo mas para obedecê-lo na prática Tiago capítulo 1 21 a 25 eu termino lendo esses textos novamente portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos aquele que ouve a palavra ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu mas praticando será feliz naquilo que fizer e por último Mateus 7 24 as palavras de Jesus são simples mas ele diz assim portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica quem ouve as minhas palavras e as o que amados e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha o texto segue o texto diz assim vai bater o vento vai bater a tempestade as inundações mas essa casa não vai cair por favor com temor a Deus eu quero te dizer o seguinte se a sua casa está caindo é porque você se tornou um religioso alguém que conhece mas não pratica se você quer ser um homem uma mulher uma mulher uma família um lar uma pessoa que pode bater o vento que for sobre a sua vida pode bater o vento que for sobre a sua empresa pode bater o vento que for sobre o seu casamento pode bater a tempestade que for querido sobre a sua saúde a sua fé jamais será abalada a sua vida jamais será derrubada porque há uma promessa se você ouvir e praticar você será abençoado por Deus eu quero levar esta igreja não a um evangelho barato não a um evangelho amado que não tem comprometimento não um evangelho de mágica gospel não se você ler do início ao fim da bíblia todas as promessas de bênçãos de Deus sobre o seu povo estão relacionadas a se você me obedecer agora eu só quero te dizer uma coisa pode obedecer porque quem está te chamando para pôr as mãos na tua vida é o Deus Senhor dos senhores é o poder que está acima de todos os poderes quem está te chamando para obediência ele ama você como ninguém jamais amou ou amará na sua vida pode obedecer pode obedecer porque jamais Samuel você será frustrado jamais galera jamais adolescentes Nicole jamais você será esse é o Deus que a gente serve aqui eu quero terminar esse culto de uma maneira diferente hoje a noite porque nós estamos na presença desse Senhor nós aqui vocês conhecem nossa igreja muito bem nós temos uma relação com esse Deus tão maravilhosa como um pai de amor não é verdade gente o que mais você ouve aqui nessa igreja é o quanto ele nos ama o quanto ele não desiste de nós certo esse é o nosso pai mesmo mas hoje eu quero trazer uma outra dimensão sobre o Deus a quem nós servimos e chamamos de pai sabe qual é ele é Senhor querido ou ele é Senhor de tudo ou ele não é Senhor de nada você está brincando de ser discípulo de Jesus hoje eu quero terminar esse culto se você quiser só se você quiser com uma resolução prática que é Senhor eu não quero ser um ouvinte que conhece mas não pratica eu não quero dizer pro Senhor como o Leandro usou aqui né o que eu quero e vou apertar o botãozinho pra você me dar como se fosse uma máquina de refrigerante não, não, não não é assim meu mano é me submeter e dizer fala Espírito Santo pode falar é abrir a palavra e dizer vem Espírito fala comigo e o Senhor vai falar e o Senhor vai mandar e você vai se submeter aquela ordem do Espírito você vai obedecer certo de que meu amado a sua obediência atrai o céu até você você não tem noção do quanto Deus quer abençoar a sua vida meu amado você não tem noção mesmo do que esse Senhor dos Senhores reis soberanos sobretudo que é o dono do ouro da prata eu não estou falando aqui só de bênção financeira não porque pra mim o maior milagre na vida do homem não é dinheiro é caráter sendo mudado é mudança de vida é me fazendo um novo homem uma nova mulher um novo jovem cheio do Espírito isso é milagre amado porque quando ele faz isso o restante vem o restante vem meu amado eu quero hoje a resolução pra minha vida dizer Senhor eu vou te obedecer Deus está chamando e vai chamar você pra pisar no Jordão pra levantar a vara pra dar a volta em Jericó pra dar os gritos lá pra morar e cair e aí você vai se você quer tomar essa resolução hoje só se você quer por favor nós vamos nos ajoelhar agora mas Deus não está olhando para os nossos joelhos prostrados Deus está olhando para o coração prostrado se é isso que você quer se proste diante dele se proste diante do Senhor querido você que está conectado conosco aí onde você está também se proste diante do rei dos reis Senhor dos senhores e comece querido a dizer Senhor me perdoa Pai eu não quero mais andar desobediente Senhor eu não quero mais viver a metade meditar abrir com os outros que o Senhor está me falando mas não obedecer Senhor me perdoa Pai eu não quero ser um ouvinte que não pratica Senhor porque eu estarei continuando a me enganar a mim mesmo Pai se arrependa querido nessa manhã nesta noite se arrependa meu querido peça perdão ao Senhor querido peça perdão ao Senhor você precisa entregar as chaves da sua vida para Ele você precisa entregar o governo para Ele nesta noite querido dizer Senhor eu quero me submeter ao Senhor Pai Filipenses capítulo 2 diz assim olha que coisa mais linda que Jesus filho de Deus e o próprio Deus o próprio Deus se esvaziou a si mesmo e não considerou que o ser igual a Deus ele devia pegar-se a isso mas antes esvaziou-se a si mesmo e se fez homem como nós amém queridos a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo não mais de senhor de servo e veio entre nós sabe o que chama isso? humildade e ele fez isso por obediência a quem queridos? a quem? a quem? ao Pai porque o aprove a Deus convocar o seu filho para morrer naquela cruz em nosso lugar lá no Getsemane ele chorava ele chorava a Bíblia diz que eram gotas de sangue que desciam mas o texto diz que ele fala Pai se for possível passa de mexicadas todavia se faça o que? a tua vontade e não a minha se nós queremos nos assemelhar a Jesus querido nós precisamos hoje dizer isso pra ele seja feita a tua vontade e não a minha você pode dizer isso pro senhor? seja feita a tua vontade senhor não a minha vontade pai para de dizer pra Deus o que Deus tem que fazer hoje em nome de Jesus para com isso Deus não é teu servo Deus é o teu senhor se humilhe diante dele como o próprio Jesus fez diante do pai e diga pai está doendo está doendo se for possível inclusive muda isso mas como Jesus se submeta submeta porque você não sabe qual é o final da história mas quando você obedecer ao senhor no final da história tem tem uma ressurreição esperando você meu amado tem uma ressurreição esperando você Deus não vai te abandonar na cruz mas ele vai te levantar o que é que o Espírito está falando para você pai nós glorificamos o teu nome nesta noite aqui querido Espírito Santo tu és demais tu és maravilhoso Senhor santo 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 é o teu nome Senhor nós estamos na tua presença Deus Deus santo Deus majestoso Deus poderoso digno de toda a nossa adoração igreja ele é o único digno de nós rendermos as nossas vidas a ele em submissão em obediência em morte do nosso eu para que ele venha viver em nós e que o Espírito venha conduzir a nossa vida obrigado Senhor a tua palavra diz que os teus sonhos são muito maiores muito maiores do que os nossos pai e que os teus caminhos e os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos pai nesta noite no nome de Jesus nós queremos entregar essas pessoas nas tuas mãos Espírito Santo nós queremos confiar ao Senhor são teus filhos amados Espírito que o Senhor possa selar suas vidas com a presença poderosa do próprio Espírito de Deus que a partir de hoje eles possam andar nesta vida sabendo que eles não são donos de si mesmos mas que quem é o dono deles é o Deus poderoso de amor Deus de graça Deus de perdão esse Deus incomparável único Deus digno de receber nossa honra nosso louvor a nossa própria vida nós queremos te glorificar por isso ajuda-nos como igreja a cuidar desses amados aqui a amá-los e ajudá-los na jornada espiritual deles pai eu quero pedir agora pela tua igreja que nós possamos diminuir que o senhor possa governar nossa vida que o senhor seja o senhor de tudo na nossa história nós queremos fazer uma aliança contigo hoje à noite aqui se você concordar com essa aliança você vai dizer amém no final querido pai nós queremos dizer para o senhor que nós queremos te obedecer custe o que custar de nós que nós queremos entregar o governo da nossa vida ao senhor pai de que nós não queremos ser ouvintes mas queremos ser praticantes da tua palavra e de que nós veremos os milagres pela fé para o louvor da tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus Jesus Obrigado.